Tudo o que pedir no nome de Jesus Ele assim fará Tudo o que pedir no nome de Jesus Ele atenderá Tudo o que pedir com fé no nome de Jesus Ele assim fará Esse nome tem poder Esse nome faz temer Levanta o que está morto Ele curou o cego em Jericó Fez o paralítico andar E pelo seu poder chamou de volta a vida Lázaro Pra ele não existe o impossível Ele pode tudo Pra ele não existe o impossível O impossível pra Jesus É deixar de te amar Tudo o que pedir no nome de Jesus Ele atenderá Tudo o que pedir com fé no nome de Jesus Ele assim fará Esse nome tem poder Esse nome faz temer Levanta o que está morto No nome de Jesus No nome de Jesus Tu vai vencer A vitória é certa Pode crer O milagre Ele já realizou Pra ele não existe o impossível Ele pode tudo Pra ele não existe o impossível O impossível pra Jesus É deixar de te amar Tudo o que pedir no nome de Jesus Ele atenderá Ele atenderá Tudo o que pedir com fé no nome de Jesus Ele assim fará Tudo o que pedir no nome de Jesus Ele atenderá Ele atenderá Tudo o que pedir com fé no nome de Jesus Ele assim fará Tudo o que pedir no nome de Jesus Ele atenderá Tudo o que pedir noterá Tudo o que pedir com fé no nome de Jesus Ele assim fará Tudo o que pedir no nome de Jesus Ele atenderá Tudo o que pedir no nome de Jesus Ele atenderá Amém.